O ministro Michel Temer prepara um decreto que poderá elevar o percentual de álcool na gasolina. A medida pode mexer no preço do combustível. Adilson Sabará. O Ministério da Fazenda está preocupado com a medida, pois a equipe econômica sinaliza a perda de 4 bilhões de reais por ano em arrecadação de impostos e uma alta gradual no preço da gasolina ao consumidor, o que pressiona a inflação. Hoje, cada litro de gasolina tem 27% de álcool anidro. Com a medida, o índice de mistura subirá para 30% até 2022 e 40% em 2030. Para os profissionais de mecânica, os donos de carros a gasolina devem sentir a diferença. O carro que é carburado, que é um carro antigo, vai ter dificuldade de pegar de manhã, vai sair falhando, entendeu? Porque ele não está preparado para usar essa quantidade de álcool. Ele vai estar recebendo na gasolina. Agora, o carro flex, não. Ele já vai trabalhar normal. Tem gente já de olho nessa realidade. Eu tenho um carro a gasolina que eu vou para a roça, aí deve dar problema, porque tem mais álcool. Ele não é próprio álcool, né? O decreto está sendo preparado para a regulamentação do programa de biocombustíveis, o RenovaBio. O objetivo é reduzir o número de poluentes em derivados do petróleo, como a gasolina, e também aumentar o consumo de combustíveis menos perigosos ao meio ambiente, como o etanol. O Brasil é o maior produtor do biocombustível do mundo. A produção deve ultrapassar 59 bilhões de litros no ano que vem. O governo aguarda os índices de mistura do anidro na gasolina. A Casa Civil e os produtores rurais defendem os 40%. Já a presidência está cautelosa com a medida, pois a longo prazo a carretaria é em alta dos preços.